Música Informação nube espalha e a média social com o vírus rabiês nube Magdadauné Moso e a província Nusa Tengara, Timor, Indonésia. Governo Timor-Leste, o Ministério da Agricultura no Pesca, o Ministério do Saúde, possibilidade de implementar vacina rabiês onde prevê o vírus referência e arreglada, que é o Timor-Leste ser livre do vírus rabiês. Música Música Diretora Nacional Veterinaria, Joannita Jong, informa, MAP Nafatin colabora com o Ministério do Saúde na Segurança e a Fronteira Batugade, Jodi Bele, Hala Socialização e a Território Nacional, ele o município Sira, Nabebesi e a Fronteira. Música 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 Música